Tu nasceste, querida cidade, O labor do audaz pioneiro, Neste sol onde a fertilidade, Nos transforma em rico celeiro, Tu que és testemunha primeira, Dos albores do nosso porvir, Viu crescer desta terra hospitaleira, Nova estrela no céu a luzir, O rio negro, sempre a iligar, Meu bien adorado torrão, Com mil riquezas a florar, Desse sempre amado lincão, Espienha de pisa primeira, Que nos liga um povo irmão, Porta aberta, albiçareira, Acolhendo com valor e afeição, Nossa Senhora das Graças Padroeira, Protegeia este povo de valor, E que a nossa gente brava e altaneira, Olhe sempre esta terra de esplendor, E a beleza e altivez dos pinheirais, Simbolizem toda a grandeza que há, E que a partura dos teus minharais, E na opressão do meu Paraná, O rio negro, sempre a iligar, Meu bien adorado torrão, Com mil riquezas a florar, Desse sempre amado lincão, Espienha de pisa primeira, Que nos liga um povo irmão, Porta aberta, albiçareira, Apolhando com calor e atenção, Música Música